Música Meu carro é um Boeing Mi Plus, 97, com as rodas 15 Fumagalli, pneu 19555, está na fixe, ponta de eixo traseira, e quero colocar um ar nele, vou então baixar ele mais um pouquinho, e eu peguei ele para reformar. Antigamente eu peguei ele para reformar, o valor de R$4.000,00, ele estava só o bagaço, e também foi o maneiro colocando ele no ponto certo, a galera irá. Música Purchase your tracks today Música Purchase your tracks today Música 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 Música